Salve aí galera, beleza? De Letra na área. É, infelizmente o Neymar vai se transferir para o Al-Rilau. Será que ele fez uma boa escolha novamente? Agora, nesse vídeo, eu vou te mostrar o verdadeiro motivo que fez ele aceitar essa proposta. Galera, é muita grana. Então fica comigo nesse vídeo até o final, que eu vou te explicar tudo desse contrato. Mas voltando um pouquinho no tempo, ficou muito evidente que a saída do Neymar do Barcelona não foi a melhor escolha. Já no PSG, ele não conseguiu um dos principais objetivos do time, que era conquistar a tão sonhada Champions League. Com várias polêmicas no time francês, o Neymar foi o principal articulador para a chegada do Messi, que também já deixou o time. O Neymar já estava fora dos planos do PSG, e agora com esse negócio da China, ou melhor, árabe, ele se despede do time. E por mais que ele tenha sido muito criticado por sua escolha, essas cifras do contrato fariam qualquer um pensar um pouco. A sua transferência para o Al-Rilau terá o valor de 320 milhões de euro, ou 1,7 bilhões de reais, em um contrato de dois anos. Agora preste atenção nesses valores que são astronômicos. Em um ano, ele vai ganhar 860 bilhões de reais. Em apenas um mês, ele ganhará 71 milhões de reais. Em uma semana só, ele vai ganhar 17,8 milhões de reais. Em um dia só de trabalho, ele vai ganhar 2,5 milhões de reais. Em uma hora, o Neymar vai ganhar 106 mil reais. Em um minuto, ele vai ganhar 1,700 reais. E em um segundo, ele vai ganhar 30 reais. Cara, vamos ser bem sinceros, são valores absurdos que beiram a insanidade. O que deixou muita gente indignada é que o Neymar já é um jogador consolidado. Ele não precisaria ir para a Arábia Saudita para ganhar mais dinheiro. Poderia facilmente jogar em qualquer time da Europa em alto nível. Enfim, o que vocês acharam dessa atitude do Neymar e da sua escolha? Coloca a sua opinião aqui nos comentários do vídeo. O que vocês acharam dessa atitude do Neymar e da sua escolha? O que vocês acharam dessa atitude do Neymar? O que vocês acharam dessa atitude do Neymar? Obrigado.